Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre essa informação que está rolando aí na internet, de que o PlayStation 5 Pro, ele seria um console de apenas 16 Teraflops. Em comparação com o PlayStation 5 Base, que tinha 10 Teraflops, ele ia ser apenas 6 Teraflops mais rápido. E em relação ao Xbox Series X, que são 12 Teraflops, ele seria apenas 4 Teraflops mais rápido, cobrando o dobro do preço de ambos os consoles. Essa notícia começou a surgir aí porque os manuais da galera que recebeu aqui na Kabum, especificava o console com 16 Teraflops. A Kabum pegou, quebrou o embargo, soltou o console para todo mundo, já tem um monte de gente com o PlayStation 5 Pro. E com isso, as pessoas aqui no Brasil começaram a espalhar essa informação de que o console é uma vergonha, é um flop. Quando eu vi aquilo aí eu falei, pô cara, isso daí está muito estranho. Então eu decidi pesquisar mais a fundo, embora eu já tivesse dado para vocês ali a resposta no Twitter. Eu peço que você assista esse vídeo aqui até o final, se você quer entender um tiquinho assim do que está acontecendo. E esquece tudo que você está vendo aí nesses canais aí de besteira, porque as pessoas estão torcendo contra a parada e eu simplesmente não sei porquê, né? Eu acho que a Sony, ela não seria doida o suficiente de cobrar o dobro do preço num console que seria uma 6.800 modificada, como a galera está falando. Bom, antes da gente começar, cara, o nosso sorteio é dia 10 do 11. Faltam aí 6 dias para o nosso sorteio. Não deixe de participar se você quer aí ter a chance de ganhar um poderoso Playstation, um desrespeitoso Playstation 5 Pro, beleza? Aquele que for sorteado leva o console. Aquele que comprar mais tickets, o número de tickets é limitado, ganha mil reais. E o segundo ganha 500 reais. E a gente vai adentrar ali depois do sorteio na Black Friday. Então entre nos nossos grupos aí também para você dar aquela moral para o canal, beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala, valei, que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços. Para montar um PC gamer poderoso, meu irmão, ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Então pessoal, tudo começou por conta dessa nota aqui que vem no manual do console, né? Onde acabou entregando o console para todo mundo, antes da hora. As pessoas abriram o console lá e viram que estava aqui. Processador principal, isso aqui foi entregue também no PlayStation 5 base. E aqui tinha algumas informações que deixou a galera meio... O que está acontecendo, né? A Sony especifica aqui que é um Zen 2 de 8 núcleos de 16 threads, como todo mundo sabia que ia ser. Porém, ela não especifica o clock. E na GPU, 16.7 Teraflops. A AMD RDNA. Aqui tem uma novidade. O sistema, ele tem 16 GB de memória, provavelmente dedicadas para o vídeo, né? Porque é GDDR. E ela tem mais 2 GB de DDR5, provavelmente exclusivos ali para o sistema operacional. Ou seja, o console ganha ali um pouquinho mais de memória. SSD. Algumas pessoas estavam esperando que o console tivesse rede 2.5 GB e tal. Não tem nada disso. E aqui também, a potência máxima nominal do console vai para 390 watts. O que é isso aqui? A fonte dele é mais ou menos ali de 390 watts. O console encarga máxima, né? Isso numa teoria, ele deve... Ele puxa, ele é capaz de puxar ali 390 watts. O console original, o PlayStation 5 base, ele tinha uma fonte de 350 watts. Então, ele seria capaz ali de puxar 350 watts. Só que a própria placa dele ali, o TDP, era de 185 watts. Beleza. Então, eu fiz aqui um post falando assim, galera, olha só. Segundo vazado, o PlayStation 5 Pro, ele tem apenas 16 Teraflops de potência. Porém, no manual, informa que o TDP do console é de 390 watts. TDP não, a fonte do console. Então, ele tem que dissipar ali a fonte de 390 watts. Então, ele tem que conseguir dissipar ali no máximo isso daí. Embora o TDP seja outra coisa. Vamos lá. O base tem 180 watts. E aquilo que estipula-se que seja o PlayStation 5 Pro, que é uma 7800 XT, né? Pela quantidade de núcleos computacionais ali que tem na GPU, tem 263. É óbvio que provavelmente a AMD vai usar uma versão mobile disso daqui, né? Mas vamos lá. As AMD RDNA, elas têm uma tecnologia chamada AMD Dual Issue Stream Processor. Eu já falei disso daqui várias vezes e eu vou mostrar pra vocês aqui como isso funciona. Que é capaz de processar dois FP32 em um pulse de clock. Eu vi muita gente falando assim, não, porque aqui, ó, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. A gente pega aqui, por exemplo, a 7700 XT, né? Eu vou mostrar ela aqui depois. Mas as pessoas estão vendo aqui, por exemplo, não, ó. Aqui em FP32 é uma coisa, mas quando você vai pra FP16, você consegue fazer o dobro de Teraflop. Só que os jogos, galera, eles usam FP32, né? Não usa FP... Embora as placas consigam fazer Double e tal, até 128, isso daqui é usado só pra cálculo de... Alguma coisa que exige uma precisão muito grande. Como, por exemplo, alguma coisa meteorológica, cálculo meteorológico e tal. Então, são usados pra poder fazer cálculos de ponto flutuante, né? Que tenham muitos números ali depois do ponto. Vamos botar assim de uma forma geral. Porque o cálculo precisa ser muito preciso. Quando você usa 32 bits, você tem ali uma mescla entre... Seria o custo-benefício, né? Um balanço entre a precisão e o desempenho. E no caso do FP16, você usa quando você precisa muito mais de desempenho do que precisão. Pra você fazer desenho, geométrico, vértice, triângulo, essas coisas, você usa o FP32. Então, os jogos usam FP32, beleza? Então, não é isso daqui, não. Isso daqui não é o que especifica ali que o console não tem somente 16 Teraflops, beleza? Não é isso daqui. Isso aqui é outra coisa. E a gente volta aqui pra onde eu tava falando, né? Então, existe isso, né? E eu botei aqui a única explicação que eu vejo pra ter aumentado a fonte do console. Aumentou a fonte do console. E a gente sabe que aqui também, ó, outra coisa aqui. Tem várias... Aqui, isso aqui a galera não lê, né? O pessoal, aí eles gostam de fazer besteira, guerra de console. Aqui a gente tenta passar a informação certa e os caras ficam... Então, aqui são os detalhes da RDNA 3. Vamos lá. Tem várias coisas aqui. Design de chiplet, que foi implementado pela primeira vez. A gente tem aqui também novo sistema de memória com cache maior. A gente tem aqui... Algumas pessoas perguntaram na live assim... Baltar, por que que quando você tem ali na RDNA... Vamos lá. Vamos fazer uma parada aqui, ó. A 7700 XT, ela tem 35 Teraflops. Beleza? 35 Teraflops. A 6800 XT, ela tem... A 6800 XT, ela tem 20 Teraflops. Como pode que a 7700 XT seja pior que a 6800 XT? E a explicação é o seguinte, cara. A 6800 XT, ela não tem o dual issue. Ela processa ali 1 FP32 por ciclo de clock, beleza? A 7700 XT, ela processa 2. 2 instruções por ciclo de clock. Então, teoricamente, ela teria o dobro de desempenho no mesmo caso. Se tivessem as mesmas unidades computacionais, o mesmo clock, ela seria duas vezes mais rápida. Então, vamos supor que a 6700 XT fosse exatamente igual a 7700 XT, porém, essa daqui tivesse o double issue. Ela seria duas vezes mais rápida teoricamente. Só que esse teoricamente é teoricamente. E como é que eu expliquei isso daqui pra galera? Pessoal, de uma forma genérica. Quando você tem uma CPU que tenha o HyperThread, né? Você tem um CPU que ele processa 2 threads contra uma CPU comum. A CPU que processa 2 threads, ela vai ser duas vezes mais rápida? Não vai. Ela pode até chegar muito perto disso, caso o programa que ela esteja executando seja escrito pra isso e consiga tirar proveito disso. Como é que eu vou explicar isso de uma forma geral? Imagina que você possa fazer tarefas simultaneamente. Qual é a diferença de uma CPU pra uma GPU? A CPU, ela faz cálculo sequencial. A GPU, ela faz basicamente cálculo paralelo. Tem uma parada aí que eu vou botar pro diretor. Diretor, procura aí. A NVIDIA aproveita... A NVIDIA mostrando a diferença de uma CPU pra uma GPU. Eles pegam o CPU e começam a tirar um monte de coisinha assim, pintando uma imagem. Tum, 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 tum. E a CPU vai pintando ali uma máquina de pintura que vai pintando. Então a CPU, ela vai construindo aquela imagem ali, uma por uma, sequencial. E depois eles chegam e trazem uma máquina de GPU. Isso foi mostrado lá nos anos 2000. E a máquina que simula uma GPU, a máquina de pintura, ela chega e faz assim, pum, e joga uma porrada, cada canhãozinho que ela tem, em um local específico da imagem. E ela pinta a imagem toda de uma vez só. Essa é a diferença de uma CPU pra uma GPU. Então vamos supor, se você tem cálculos que podem ser feitos paralelamente, porra, eu preciso pintar a cara do Baltar. Eu posso começar a pintar aqui, pintar aqui, pintar aqui, pintar aqui, porque esse filhado é todo marrom. Então é simples, você fazer isso. Como é que uma CPU eu me pintaria? Começaria aqui, aí vem aqui, 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 aqui. E ia fazer de uma forma sequencial. Então, falando de uma forma muito grosseira, eu posso, no trabalho de você fazer um bolo, numa aplicação que você vai fazer um bolo, eu posso fazer o recheio ao mesmo tempo que eu faço a massa. Ok? Ok. Então eu posso dobrar o meu desempenho, caso eu tenha duas pessoas trabalhando pra mim. Se eu precisar assar o bolo antes de fazer a massa, eu não consigo. Então aí, o que acontece? Eu perco o desempenho. Eu só posso fazer uma tarefa. Essa tarefa aqui de assar o bolo, eu tenho que esperar. Entendeu? Então, o que acontece? Esses 35 Teraflops aqui, eles são teóricos. A aplicação, a placa de vídeo, a GPU, ela pode processar duas instruções por ciclo, caso a aplicação seja escrita pra aquilo ali. Então ela precisa tirar proveito daquilo ali pra que você atinja esse número teórico. Isso daqui, né? Aí tá escrito aqui, potência teórica. A potência real seria metade. E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas outras coisas pra vocês entenderem. Eu falei, pessoal, nada disso daqui faz sentido. O que vocês estão falando que o console tem 16 Teraflops? O pessoal falou, balta, a Sony não ia errar. Eu falei, cara, eu também acredito que a Sony não ia errar. Tem alguma coisa que tá estranha aqui. Por quê? Vamos lá. Eu coloquei aqui, mais uma vez. Ó. Mais sobre o PlayStation 5 Pro e seus 16 Teraflops. Uma simples RX 7600 XT é capaz de processar 22 Teraflops por conta do AMD Dual Issue Stream Processo. Então, o PlayStation 5 Pro é pior do que uma 7600 XT porque ele tem 16 Teraflops. Que a 7600 XT, ela não consegue vencer nem da 6700 XT que é um pouquinho melhor que a 6700. Que é, basicamente, um PlayStation 5 com um clock maior. Ok? E com uma largura de banda menor também. Diga-se de passagem. Então, entenderam isso daqui? Não é possível que o PlayStation 5 Pro ele seja pior do que uma 7600 XT. Por quê? Porque a 7600 XT, ela não é capaz de mostrar tudo aquilo ali que a gente tem visto nos testes. Ok? Ok? Fechou? Beleza. Vamos lá. Como o console provavelmente tem IA Accelerator, ou seja, ele é RDNA 3, os 16 Teraflops não podem estar contabilizando o AMD Dual Issue. Ou seja, não está contabilizando. Isso aqui é a potência real do console. Se tivesse contabilizando o Dual Issue, o console teria apenas 8 Teraflops. Ou seja, ele seria pior do que o PlayStation 5. Então, nada disso daqui faz sentido. Ou o console é RDNA 3, ou ele é alguma coisa entre RDNA 4 e RDNA 3. A gente não sabe. Alguns vazamentos aí disseram que era o Ray 3, se é de RDNA 4. Vocês ainda não viram. O que a gente viu aí no Spider-Man, cara, pra mim, realmente é estranho você ver aquela qualidade ali numa GPU simples, né? Numa GPU, uma 7600 XT. Não faz o menor sentido. Aí vem aqui, balta A. Mas ele pode ser uma 6800, que tem 60 unidades computacionais, modificada. Por que cargas d'água AMD modificaria uma GPU antiga, podendo usar algo novo? Mas balta A. A AMD, ela disse que o console vem sendo feito desde o lançamento do PlayStation 5 base. Então, eles poderiam estar trabalhando numa 6800, com algumas modificações da RDNA 3. Ou seja, seria RDNA 2, com modificações RDNA 3. Com o Ray Tracing do RDNA 3. O Ray Tracing do RDNA 3, cara, é muito melhor, mas ele não faz lá essas coisas. Ou seja, e também com o XIA Accelerator. Então, seria uma 6800 modificada. Só que a Sony faria isso quatro anos depois, quer dizer, lançando uma GPU quatro anos depois, atrasada, sem usar a principal, a principal melhoria das Radion 7000, que é o Dual Issue, né? Por que que eles fariam isso? Mas aí tem uma parada. A 6800, ela é exatamente 45% mais rápido do que a 6700. PlayStation 5 comum. E aí teria mais desvantagens lá do PSSR e tal. Eu botei aqui, eu continuo achando que é uma 7800 XT com desempenho de 7700 por causa do clock. Se a Sony fizesse isso daqui, enterra a Sony. Falta erro estratégico, não faz o menor sentido. Tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês, cara, é lógica pura, beleza? Ok. A gente tá vendo aí na internet que tem as matérias, né? Isso que o Neo tá soltando aqui no Brasil. As pessoas estão cancelando o PlayStation 5 Pro depois dessa informação, 16 Teraflops. Tem gente aqui, e eu não sei por que vocês seguem, Neo, que é retardado mental. O que é isso aqui pra mim, cara? Ó, isso aqui é coisa de retardado. Desculpa, com todo respeito, cara, mas o seu post foi post de retardado. O que a mídia fanboy faz de esforço pra vender esse console não está escrito. Era 33 Teraflops, RDNA 3, 4. No fim, é RDNA de primeira geração, né? E você pensa que o cara tá brincando? Não. No, no... Esse cara aqui já tinha comentado algumas paradas falando que eu era fanboy, blá blá blá. Então quando você entra aqui no perfil do cara, os caras estão falando isso mesmo, que é RDNA de primeira geração. Vamos lá, mais uma parada. Da onde veio aquele papo de RDNA 2 full, RDNA, isso aí é coisa de cara do Xbox maluco, né? A Sony sempre falou o console é RDNA 2. O que acontece é o seguinte, a Microsoft trabalhou junto com a AMD pra poder lançar o DirectX 12.1. DirectX, a AMD trabalhou junto com a Microsoft e a Nvidia também, né? Pra poder padronizar a API do PC com o DirectX 12.1. Todo mundo sabe que o Xbox usa Windows, ou seja, usa exatamente o DirectX 12.1. É compatível com o DirectX 12.1. Então todas as funcionalidades presentes em RDNA 2 são 100% compatíveis com a API do Xbox, o DirectX. Ok? A API do PlayStation 5 é a AGC, que é um trabalho que a AMD fez junto com a Sony pra poder fazer ali a comunicação entre o hardware e a Game Engine que você tá usando ali, né? E o motor gráfico. Então é o seguinte, existe 100% de compatibilidade também entre o que a AMD trabalhou com a Sony, só que algumas coisas ainda não foram feitas, né? É 100% compatível assim como o DirectX, só que algumas coisas não foram feitas. Por exemplo, eu estive pesquisando aqui sobre o próprio frame generator. A gente questiona aqui por que o PlayStation 5 não tem frame generator? E eu vi isso, né? Eu li algumas coisas que eu não tenho 100% de certeza, é claro, mas que os jogos que tem frame generator, como por exemplo, aquele First Descent, o jogo do Avatar e também o Black Myth e o Kong foram desenvolvidos exclusivamente pelas desenvolvedoras do jogo. Ou seja, não é algo que tá na API, quer dizer, tá na API, né? Eles tiraram, eles tiraram proveito disso, mas não é algo que tá ali via driver, por exemplo, né? Então, não é simplesmente como você faz no PC, habilita ali, faz o mod e habilita em todos os jogos. Precisa ser desenvolvido especificamente pra cada jogo, enquanto a AMD e a Sony não resolvem esse impasse. Beleza? Por isso, até que tão falando aí que o PSSR, ele ainda não tem frame generator, ou seja, isso pode ser um problema, mas eu acredito que os caras vão fazer esta p*** funcionar. Tem que fazer esta p*** funcionar antes do final da geração. Ou a Sony pode chegar e exigir simplesmente que as empresas façam. Por exemplo, os caras queriam lançar o Black Myth, o Black Myth no Xbox. Onde é que vai vender? No Playstation. Cara, o jogo não roda no Playstation 5. Vamos desenvolver um frame generator. É assim que funciona hoje. Então, essa maluquice veio daqui. Ok? Veio daqui. Tem sentido? Não. Não tem nada dessa p*** de RDNA full, RDNA 1.5. Já teve vídeo aí de nego falando que o Playstation 5 era pior do que o Xbox Series S, na época do lançamento. Então, isso daqui é tudo besteira. E aí, a gente vem pra cá. Como é que a gente vai provar isso tudo? Porque se a Sony tá fazendo essa p*** aqui, isso é maluquice da Sony. Ok? Aqui teve uma matéria do Videocart Z que eu botei. Eles estão falando exatamente. A Sony divulgou uma especificação vaga da RDNA dizendo que é RDNA Arquiteture com 16.7 Teraflops. Aí, de maneira não oficial foi reportado que o console era RDNA 3 com 60 unidades computacionais e Ray Tracing RDNA 4. dizendo que teria 33.5 Teraflops por conta do RDNA Dual Issue. Exatamente aquilo que a gente falou. Mas isso daqui está muito estranho o que está acontecendo. Vamos lá. Eu perguntei para o chat GPT. É lógico que isso daqui está em qualquer livro de hardware, qualquer coisa que você possa ver, qualquer especificação, você tem que especificar a potência real do teu aparelho. se não é o PMPO. Lembra quando falavam lá do PMPO, potência máxima para otário do som? Então, exatamente aqui, eu botei assim, cara, explique com o maior detalhe possível o AMD Dual Issue Stream Processor presente nas RDNA 3. Vamos lá. O Dual Issue Stream Processor é um dos principais avanços nas GPUs RDNA 3. Não faz sentido que o console não seja RDNA 3. Eu já expliquei por que. Da AMD. Beleza. Esse recurso permite uma eficiência de processamento aprimorada ao permitir que um único processador de fluxo execute duas instruções de ponto flutuante FP32 simultaneamente, desde que algumas condições sejam atendidas. Isso representa uma mudança em relação ao tradicional Single Issue das arquiteturas anteriores, onde um processador de fluxo só conseguia executar uma instrução por ciclo. Lembra lá do SIND? Single Structure Multiple Data? Igualzinho acontece nos CPUs. Exatamente isso daqui. A estrutura dos Stream Processors e Dual Issue. O RDNA 3 e os Stream Processors são organizados dentro das Compute Units e tem maior flexibilidade para gerenciar múltiplas instruções. O Dual Issue permite que esses Stream Processors lidem com duas operações de ponto flutuante em um único ciclo de clock. Ou seja, vai processar um ponto flutuante? Pode ser processado dois? Pode. Então processa dois. Não pode? Não pode. Então processa um. Qual a potência máxima? Em um, 16 Teraflops. Em dois, teoricamente, 33 Teraflops. Pode chegar a 33 Teraflops. Pode não chegar a 33 Teraflops. Ok? Beleza. Vamos lá. Para o Dual Issue tirar proveito das melhorias nas arquiteturas de bloco de execução, cada Compute Unit em RDNA 3 foi projetada para manipular operações de ponto flutuante FP32 em um arranjo que, quando ativado, quase dobra o throughput para operações de ponto flutuante. Ou seja, aqui está dizendo claramente que não importa se a 7700 XT tem 35 Teraflops teóricos. A 6800 XT tem 20 Teraflops e ela é melhor. São duas arquiteturas diferentes. Isso pode enganar. Por isso que o Teraflop não é medida de comparação. Só é medida de comparação com exatamente a mesma arquitetura. Beleza? Entenderam? Ok. Vamos lá. Aí Beleza. Condições para o Dual Issue. O aproveitamento do Dual Issue depende de como as instruções são organizadas pelo compilador e da capacidade do código em utilizar esse recurso. Quando duas instruções independentes de FP32 são emparelhadas e não há interdependência, ou seja, elas não competem pelo uso do mesmo recurso ou pelo mesmo dado, lembra lá do que eu falei do bolo. Eu posso fazer a calda do bolo e a massa do bolo simultaneamente, mas eu não posso assar o bolo enquanto eu não tenho o bolo pronto. Ok? O processador de fluxo consegue executá-las simultaneamente. Esse tipo de paralelismo requer que o código seja otimizado para a RDNA 3 e é onde a arquitetura mostra toda a sua eficiência. Qual a eficiência, Baltar? Aqui, 54% de melhora em relação à geração anterior, performance por watch. Por isso, o console subiu ali mais ou menos 40 watts na fonte e ele ainda consegue ter ele tem ainda mais desempenho, ou seja, além dele ser 54% melhor, ainda aumentou 40 watts no desempenho máximo que o console precisa aguentar. Ok? Fechado? Beleza, vamos lá. Vantagens no desempenho. Com o Dual Issue, o RDNA 3 atinge o nível de eficiência de uso de recursos de computação, GPU, e na prática eleva o seu poder de processamento. Em termos de Teraflops, o RDNA 3 pode exibir um ganho significativo em processar workloads com eficiência superior a RDNA 2 em operações de IFP32. Isso se traduz em um ganho de desempenho considerável em carros de trabalho intensivos, como jogos com gráficos avançados, inteligência artificial e renderização 3D complexa, onde os shaders podem executar instruções de ponto flutuante em paralelo. Shaders são os programas que são o que a GPU tem que executar. São os sombreadores entre aspas, mas são exatamente os programas. Comparação com o Single Issue e outras arquiteturas. A NVIDIA também usa isso. lembrar que a NVIDIA dobrou o número de CUDA cores era exatamente por isso daqui. Exatamente. Ah, mas uma arquitetura era mais eficiente que a outra era melhor porque tinha menos CUDA core e processava mais. Também teve a mesma coisa quando a NVIDIA lançou a série 3000. Então, está aqui. Esse recurso assemelha-se a algumas técnicas usadas na arquitetura CUDA da NVIDIA, como o Double Issue em alguns contextos. mas o Dual Issue da AMD foi desenvolvido para atender especificamente a estrutura dos Stream Processors de RDNA 3. Comparando com a RDNA 2, a mudança representa um aumento de eficiência e performance, já que as unidades computacionais podem fazer uso mais completo dos ciclos de clock, reduzindo as latências e maximizando o throughput. Impacto geral e limitações. O impacto do Dual Issue Stream Processors é mais pronunciado em cargas de trabalho bem paralelizadas. Ou seja, você tem que ter muitas coisas paralelas. O que? Desenho. Jogo. Ok? Desenho, você vai ter que desenhar o cenário todo. Faz as vértices, cria os triângulos, liga os pontos. Esse é o pipeline de uma GPU. Joga a textura, joga o pós-processamento e joga a imagem na tela. Isso é o que uma GPU faz. Traça os pontos, liga as vértices, faz o triângulo, joga a textura, pós-processamento e imagem na tela. Precisa fazer isso 60 vezes por segundo. Né? É exatamente isso que a gente vê na tela. Por isso tem que ser rápido pra c... Né? Então vamos lá. Impacto geral. O impacto do Dual Issue de Stream Processor é pronunciado em cargas de trabalho bem paralelizadas e instruções que possam ser divididas entre dois pipelines. Permitindo que a GPU execute mais operações no mesmo tempo. Por isso, ela dobra, teoricamente, o desempenho. Contudo, esse benefício não é totalmente universal, pois ele depende da natureza da aplicação. Nem todas conseguem tirar proveito desse paralelismo em nível de instrução. Ok? Beleza. Essa capacidade de realizar Dual Issue é um dos fatores que ajudou a AMD a melhorar o desempenho da RDNA 3, permitindo que a arquitetura entregue mais performance por watch em comparação às gerações anteriores. Tá aqui. Se você quiser, você pode ler toda essa matéria aqui. Se você quiser, a gente faz até um vídeo lá no RB Computer falando disso daqui. Aí eu botei assim. Pô, beleza. Mas na hora de divulgar o número de teraflops de uma GPU RDNA 3, deve-se divulgar a potência em single issue ou dual issue. Por que diabos a Sony não colocou lá? O nosso console tem 33 teraflops, cara. Porque essa potência é teórica. Vamos lá. Na divulgação oficial dos teraflops de uma GPU RDNA 3, a AMD geralmente utiliza a contagem baseada em single issue. Ou seja, considera uma operação de ponto flutuante FP32 por ciclo de stream processor. Essa abordagem é o padrão da indústria e permite uma comparação mais direta com outras GPUs, incluindo as da concorrência, que também adotam o cálculo com uma operação por ciclo. O dual issue é a capacidade adicional que em condições ideais o número de operações FP32 por ciclo de coque seja dobrado. No entanto, a AMD não costuma usar o potencial máximo do double issue no cálculo dos teraflops anunciados. Em vez disso, o número de teraflops divulgado representa o throughput básico, sem levar em conta otimizações específicas que possam aumentar o desempenho em determinadas cargas de trabalho. Divulgar o número single issue evita superestimação de performance teórica, especialmente porque o dual issue depende da natureza do código e de sua capacidade de emparelhar instruções que não tenham conflito de dados ou interdependência. Dessa forma, os teraflops anunciados fornecem uma referência estável e comparável com outras arquiteturas. Ou seja, a AMD poderia colocar lá 33 teraflops. Aí chega um Monster Hunter da vida que o cara fala mas o jogo não funciona, como é que são 33 teraflops? Porque os caras fizeram merda. Os caras programaram de uma forma burra. A engine dos caras não funciona direito. Precisam melhorar a otimização da engine. A conversa do motor gráfico com a API precisa ser feita de uma forma mais inteligente. Então, é exatamente isso aqui. Vamos lá. De onde você tirou essa informação, o cara me apresenta? Onde? A prática de divulgar o número de teraflops de GPU baseada em 5 eixos é comum na indústria. Geralmente é dotada pela AMD, NVIDIA e outros fabricantes de GPU para fornecer uma medida padrão comparável de desempenho teórico. A informação sobre o cálculo de teraflops usando uma única operação de FP32 é amplamente documentada em artigos técnicos análises de hardware bem como incomunicados documentações de arquiteturas fornecidas pelas próprias fabricantes. TechPowerUp não é informação oficial. Beleza? E aqui Theorical Performance. Está aqui Performance Teórica. Ok? Beleza. Para entender como o cálculo é feito em RDNA 3 especificamente aqui estão algumas referências confiáveis. Os White Papers documentação da AMD quando a AMD lança os seus documentos técnicos e detalhados. Quem é parceiro da AMD recebe isso aqui porque eu recebo da NVIDIA mas a AMD não me manda porra nenhuma mas eu tenho um portal da NVIDIA que eu entro lá e lá dentro tem todas as informações técnicas tem os manuais da GPU lá para você poder ler. Artigos e análises de hardware de sites técnicos publicações como a Nandetech acabou Tons Hardware Tech Power Up que falou da performance teórica do console a Digital Foundry falou o console tem 33 Teraflops os caras já estão já estão com o console lá há muito tempo e não vieram falar não são 16 Teraflops vamos lá frequentemente explicam os conceitos de cálculos de Teraflops e discutem o impacto de funcionalidades como o Dual Issue para diferentes arquiteturas o console foi vazado pela Kabum aqui no Brasil o que o brasileiro fez pegou o console e abriu nossa fomos o primeiro abrir e trocar a pasta térmica do console pô cara parabéns especificações e comunicações oficiais das fabricantes oficial quem divulgou de forma oficial aqui ó quem divulgou de forma oficial vamos lá quem divulgou de forma oficial quem divulgou de forma oficial a Sony 16.7 Teraflops beleza então tá aqui especificações e comunicações oficiais de fabricantes Santa MD Santa NVIDIA usam cálculos de Teraflops com base em uma única operação de ponto flutuante por stream processo multiplicado pela frequência do clock e o número de núcleos as especificações de produtos nas páginas oficiais refletem essa metodologia de cálculo caso você deseje procurar mais informações adicionais exemplificar com links específicos três corroboram a prática do cálculo com documentações mais recentes ok galera fechou caso a Sony tenha feito isso daqui seja uma 6.800 botei aqui ó pra encerrar se realmente tudo que foi divulgado sobre o console for mentira pode enterrar a Sony de vez porque será a bizarrice porque será uma bizarrice jamais vista e mais uma vez eu me recuso a acreditar que a Sony lançaria uma placa de 4 anos atrás modificada cobrando o dobro do preço parem de ficar ouvindo gente que tá torcendo contra a parada que não tem compromisso nenhum com dizer a verdade com explicação técnica eu sempre chego pra vocês aqui e falo as coisas da forma mais clara possível e vocês ficam ouvindo os caras que falam eu só queria vender videogame eu vendo videogame cara vendo PC vendo a porra toda vendo até Xbox cara né e outra coisa quando o Playstation 5 Pro sair eu vou pegar o videogame aqui mas eu não tenho nenhum jogo pra jogar por quê? porque eu já joguei todos eu já joguei todos e todos que saíram no Playstation 5 e no PC eu joguei no PC porque a versão do PC é melhor eu queria ter jogado o Silent Hill no Playstation 5 Pro mas não liberou pra mim não mandaram pra mim o videogame eu queria jogar logo o jogo né podia ter esperado e tal mas pô tive que cobrir o lançamento aqui do jogo e joguei né pra mim o console vai servir aqui vou pegar o console pra jogar os próximos jogos quais? não sei não sei né por enquanto pra mim é a mesma coisa que tu comprar o Xbox Series X pra jogar Tetris né pra mim ainda não serve de nada eu vou pegar ele aqui vou botar ele aqui no lugar do antigo vou fazer os testes e vou jogar o que? ah vou jogar Benchmark pra mim quando os próximos jogos saírem eu vou jogar nele né se eu tivesse o Dragon Age eu podia comparar com a versão do PC mas eu não tenho já dei 300 reais naquela p*** lá e fiquei p*** porque colaborei com coisa que eu não gosto que não deveria ter feito né achei que pudesse pelo menos aproveitar um tiquinho do jogo mas nem isso então galera olha só vocês ficam ouvindo uns caras que p*** não tem a mínima arrumação intracromossomial pra poder conversar com outras pessoas na internet vocês ficam ouvindo o cara que bota Gamertag no nome dele que o nome do cara não sei o que é lá Xbox Gamertag as pessoas estão torcendo contra cara por que? não sei as pessoas torcem contra a evolução ah você não tem dinheiro pra comprar? pô compra o outro compra o base ah mas a Sony é muito caro tem que pagar 300 reais no Call of Duty compra o Xbox cara ah mas o Xbox é uma merda compra um PC cara só não enche meu saco compra no link do canal ok ok se a Sony mentiu enterra um grande abraço e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma